Música Depois de muita luta, muito sonho a realizar, nós conseguimos um trabalho junto com a Cufa, é agradecer primeiramente a Deus, que a gente já desenvolve um trabalho há 32 anos aqui no CDC do Jaçanã, e agora com a parceria da Cufa, a nossa Associação Garotos de Periferia Nobre de Júlia de Jaçanã Serra Pelada, idealizou a vulnerabilidade do pessoal de a gente poder arrecadar o alimento, ver aquilo que está faltando realmente na mesa do nosso povo, a dificuldade que nós temos passado. Então, graças a Deus, hoje nós conseguimos trazer aqui 125 cestas básicas, conseguimos trazer 125 Marmitex, já em cima do nosso trabalho, que é um trabalho com jovens, adolescentes ligados ao futebol. Em agradecimento a Cufa, em agradecimento ao Celso Ataíde, Dedé, Orlando, Marcivan, e também não deixar de falar do meu irmãozão, que é o Ed Rock, que sem palavras esse cara aí tem dado o apoio para nós, ele sabe do nosso sonho, sabe o que nós gostamos de fazer, nós dormimos isso, nós vivemos isso, e todo dia a gente está nessa luta aqui para poder trazer um pouco mais de esperança para a nossa comunidade aqui da Serra Pelada, Nova Galvão, Jaçanã, Vila Nilo, Hebron e muitas outras aí, que se a gente for falar, é uma imensidão aí de comunidade. Nós atendemos hoje em média de 500 a 600 famílias. Nós precisamos fortalecer o projeto, nós precisamos crescer. Você que é empresário da região, você que pode nos ajudar, fortaleça aquilo que você puder nos ajudar, nós arrecadamos um quilo de cada alimento, porque tem faltado muito nas casas, tem faltado o alimento, entendeu? O emprego que tem faltado para as pessoas. Então, aquilo que você puder nos fortalecer, vem, traz para nós, fortalece nós aí, o artista, o jogador, o empresário. O Jaçanã precisa de ajuda, precisa de muito fortalecimento. As comunidades aqui precisam desse fortalecimento. Então, nos fortaleça de verdade, a gente precisa da sua ajuda de verdade. É de rock.